Morena, boca de rosa De longe estás recendendo Um beijo da tua boca Da vida que está morrendo Ai, ai, ai Ai, quem dorme Quem dorme junto tem frio E fará quem dorme sol Quem dorme junto tem frio E fará quem dorme sol Essa noite eu tive um sonho Um sonho muito atrevido Sonhei que estava deitado Na barra do teu vestido Ai, ai, ai Ai, quem dorme Quem dorme junto tem frio E fará quem dorme sol Quem dorme junto tem frio E fará quem dorme sol Morena, boca de rosa De longe estás recendendo Um beijo da tua boca Um beijo da tua boca Da vida que está morrendo Ai, ai, ai Ai, tem dó Quem dorme junto tem frio E fará quem dorme sol Quem dorme sol Quem dorme juntos tem frio E fará quem dorme sol Quem dorme sol Quem dorme sol Quem dorme sol Qual a tua boca Que dorme sol E aí Que dorme sol